Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, hoje de número 77. CP Responde, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem tá chegando aqui agora, nesse canal, esse é o canal do Corrida Perfeita. Corrida Perfeita, que possui um método de treinamento que tem o mesmo nome, né? Corrida Perfeita, que foi criado por mim, que sou profissional de educação física e atleta de endurance, atleta amador há um bom tempo, né? Cheguei até a ir pro Mundial de Ironman, que teve final de semana agora passado, vocês acompanharam? Esse final de semana teve coisa, né? Lá em Cona Nova Ica, onde é realizado o Mundial de Ironman, houve o recorde mundial quebrado, o recorde da prova foi quebrado. 7 horas e 35, o alemão Patrick Lang fez uma corrida fantástica, ele correu pra 2 horas e 35, né? Ou 37, não, 37. Depois de ter pedalado, opa, depois de ter nadado 3,800, pedalado 180, ainda correu pra 2,35. Aí é corrida perfeita, hein? Meu Deus do céu, encaixou uma corrida fantástica, onde muitos quebravam. E outra corrida muito interessante que teve esse final de semana, foram os 21K, meia maratona, lá de Valência, onde teve novo recorde mundial também. É, lá foi o dia do ugandense Iomif Kajel. Não, o ugandense nada, o ugandense era o antigo recordista mundial. Que o Iomif Kajel, que é Geltia? É isso aí, o cara que quebrou. Ele é o etíope, tá bom? Ele bateu o tempo de 57,30 segundos. É, 57,30 segundos pra correr 21km. Fantástico, hein? Ele é o recordista da milha. Ele bateu esse recorde em 2019. Aí você vê a importância de se tornar rápido antes de se tornar resistente, né? Ele simplesmente é o recordista de 1.600 metros. Beleza? Então, esses foram os acontecimentos mais marcantes aí, de quem corre, de quem curte o esporte, né? De quem admira o endurance, atividade física endurance. A gente pode chamar de endurance uma meia maratona que é feita pra 57,30 minutos. Porra, mas endurance é algo que vai rolar uma atividade em torno de uma hora e meia pra cima. Então, meia maratona pra esse cara e pra muitos outros, endurance não tá na meia maratona, não é presente, mas pra meros mortais, como você e eu, certamente uma meia maratona pode ser considerada uma prova de endurance. É nessas horas que a gente tem que ter a noção de que, pra uns caras como ele, o velocidade, a distância que ele corre, certamente não traz o mesmo estresse metabólico que traz pra você, que traz pra mim, que traz pra quem corre duas horas e meia, um 21 quilômetros. Lembre-se que o seu corpo, ele não entende de distância, ele entende de tempo de esforço. E exatamente pra isso que você tem que sempre preparar o seu organismo e ter uma planilha, um treinamento individualizado de acordo com as suas aptidões, de acordo onde você tá, de quem você é e que tipo de prova você vai fazer. Porque o volume de treino de um cara como ele vai muito além dos 60 quilômetros, 90 quilômetros, que uma pessoa normal corre pra fazer uns 21. O volume é muito maior, exatamente por conta da intensidade que ele vai aplicar nessa prova, no treinamento. Então, não se compara com um cara desse, tá? E muitas vezes também é interessante se comparar com os mestres gurus que tem aí na internet e tudo mais, ou então atletas amadores fantásticos. É interessante a gente olhar, admirar e falar, pô, legal, será que é possível fazer isso? Será que nascer de novo eu faço isso de novo? O que ele fez, acho que nem nascer de novo eu consigo. Porém, contudo, vale a pena a gente contemplar e ver como que é possível, né? O ser humano se superar, o ser humano é capaz de várias coisas. Encontrar o que você é capaz de fazer depende só de você e de um bom caminho, né? Um bom planejamento, beleza? Então, galera, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Coloque aqui no balão que hoje é dia de trocar ideia, de bater papo, de falar sobre corrida. Então, coloque sua pergunta aqui. A galera tá chegando. Alexandre, Matheus, Wesley, sejam bem-vindos, galera. O Gilson tá na área também, a Graciette. E é isso aí, hi-fi pra geral. Pergunta aqui embaixo e vamos bater papo falando sobre corrida. Dor na canela, dor no joelho, dor no quadril, dor na cabeça. Tem muita dor. Mas será que toda dor a gente tem que parar pra cuidar? Você já parou pra pensar sobre isso? Quão resiliente você é pra dor e como que você trabalha as dores da sua vida e do seu esporte? O interessante é sempre quando a gente sente uma dor, esse desconforto que é gerado, a gente entender qual é a raiz dessa dor. Por que a gente tá sentindo essa dor? Que tipo de estresse tá gerando no nosso organismo, na nossa mente, né? Que tipo de balancê tá rolando ali dentro? Que o seu corpo está tentando se adaptar e tá meio que recusando. Tá difícil, tá doendo, tá incomodando. E a partir disso, a gente vê se é uma dor que tem que suportar ou uma dor que a gente tem que largar. Toda dor que faz sentido é só uma dor. Você vai superar. Agora uma dor sem sentido, que gera o sofrimento, que você não tem porquê tá sentindo aquela dor, acaba tornando só lamúria e só te enfraquece. Então entender suas dores é muito interessante pra que a gente possa seguir forte caminhando. Beleza? Caminhando não, né? Correndo. Alexandre, Alexandre304, lá boa noite, eu entrei em base. Quantos quilômetros que eu devo rodar por semana? Alexandre, se você tivesse posto essa pergunta aqui no balãozinho, cara, eu ia te responder um monte de coisa, sabia, cara? Tô brincando, Alexandre. Eu vi aqui sua pergunta, mas por favor, galera, coloca a pergunta aqui embaixo, porque senão acaba me perdendo. Já tem pergunta no balão. E eu acabo que não vou ficar lendo mais aqui o que tá subindo, que eu vou tá lá na paginazinha das perguntas, beleza? Mas aproveitando aqui que o Alexandre mandou, base de quantos quilômetros eu devo rodar por semana? Alexandre, você não me falou o seu objetivo. Então, essa base é pra quê? Base pra onde? Base de quê? É base de uma pirâmide? Base da pirâmide é complicada. É base do que você tá construindo? É de um projeto grande? É de um projeto pequeno? Quanto maior for o seu projeto, maior é a base. A gente tem que entender exatamente onde você quer chegar pra saber como é que tem que ser realizada essa base. E principalmente nesse chão que a gente vai formar a base, se esse chão é de pedra, de asfalto, de areia, de água. Porque dependendo de como que é esse chão que a gente vai montar a base, a gente vai ter que programar toda uma estrutura diferente pra suportar esse crescimento. Beleza? Olha lá, consegui fazer uma boa analogia, né? Essa daí eu não tinha nem encontrado. Mas sempre depende de quem você é e onde você quer chegar. Nesse tipo de pergunta, eu não consigo te ajudar. Por isso que, muitas vezes, a gente tem que entender direito qual é o problema que a gente quer superar. Na hora que a gente quer se aconselhar, na hora que a gente quer falar com o professor. Se você não sabe o certo, qual é o problema que você quer enfrentar, você não vai encontrar a resposta certa. Então, se pergunte, pra que você possa perguntar com maior firmeza e exatidão. Pra que fique mais fácil. Esse é um problema que muitas vezes a gente encontra no Google, né? Se você não fizer a pergunta certa, você não vai encontrar a resposta que você espera. Beleza? Então, busque um treinador pra te ajudar com isso também. Valeu! Obrigado pela pergunta e espero ter ajudado. E com a reflexão aí também. Yara, biomédica, mandou aí também. Oi, minha primeira trail run. Vou fazer apenas uma volta de 7.300. Dicas de treino. Yara, bota a pergunta no balão. E a galera que tá entrando aí, botando pergunta nos comentários, por favor, coloque a pergunta no balão. Eu tô entrando no balão. Tá lá. Tereza Castro. Andrei, essa semana eu tava correndo na academia e tinha uma pessoa ao meu lado andando de costas na esteira. Fiquei curiosa. Mas não tive coragem de perguntar. Já ouviu falar algo sobre isso? Valeu, Tereza. Muito obrigado pela pergunta. Tereza, já, já, tem gente, vai, andar de costas, correr de costas é uma atividade natural do nosso organismo. Por mais que não tenha competições, ou pode até ter competição, né, disso, porque tem competição de tudo. Mas é uma atividade normal. Você vai trabalhar a musculatura, você vai trabalhar o seu cardio, você vai trabalhar o seu corpo. Andar pra trás é natural, né? Uma coisa natural. Você pode estar trabalhando o seu organismo. Mas agora, qual que é o objetivo de andar de costas, né, na esteira? Aí eu não sei. Realmente eu não sei, porque tem que perguntar pra pessoa. Pode ser com uma preservação do joelho, ativar a musculatura de uma forma diferente. Depende de qual é o caso. Mas, quando acontecer isso, pergunta pra pessoa. Oi, por que você tá andando de costas? E aí você entendendo o objetivo da pessoa sobre a ação, Aí a gente pode entender melhor se aquela ação que ela tá realizando é condizente com o objetivo que ela quer atingir. Até mesmo pra isso, não existe exercício certo ou exercício errado, se você não entende pra qual é o objetivo que a pessoa tá realizando aquele exercício. Né? Então, valeu pela pergunta, Tereza. Espero ter te ajudado. Realmente, andar de costas é o tipo de técnica que a gente não ensina no Corrida Perfeita, mas se você quiser correr pra frente, né? Posterior, anterior, movimento. Então, você pode vir treinar com a gente no Corrida Perfeita. Que lá a gente tem um monte de dica, não dica, né? Mas ensinamentos que a gente vai a fundo mesmo do porquê das coisas que a gente ensina. Tanto com educativos, exercícios de força e, claro, os auxílios dos nossos treinadores. Então, tá sem treinador, tá perdido por aí? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e vamos nessa. Bom, a galera tá meio reticente em abrir o balãozinho. Opa, peraí que não. Apareceram mais seis. Ó o Re04Nan. Boa noite. Em uma descida, se não reduzir a velocidade, pode ser ruim para a musculatura? Valeu pela pergunta, Renan. Vamos lá. Dependendo da descida, às vezes é até interessante que você aumente a velocidade, dependendo do ângulo dessa descida, pra que você evite forças de frenagem, né? Então, por vezes, você pode até aproveitar a descida pra aproveitar o embalo pra se frear menos e conduzir a sua corrida e dar continuidade. Mas, claro, dependendo do ângulo descida, do tamanho dessa descida, isso pode ser algo agressivo pro seu organismo. Por quê? Qual é o principal ponto de quando a gente tá descendo e isso pode danificar um tanto a sua musculatura? O nosso movimento... Deixa eu pegar o meu bonequinho aqui pra ajudar a gente. Chega demais, meu parceiro! Preciso da sua ajuda. Bora! Estamos aqui. Eu e o André Oscar. Bora! Quando a gente tá no movimento, galera, que você apoia o pé e faz esse movimento, que é segurar, né? O joelho tá aqui, a ação do quadríceps, do músculo anterior da coxa, é justamente pra estender o joelho. Beleza? Mas, quando a gente tá descendo, uma coisa que ele também faz é frear o movimento. É você descer devagar. Esse movimento aqui que você está segurando a descida, você está flexionando o joelho, mas você tá tentando flexionar de forma mais lenta. Você tá segurando o peso do seu corpo a cada passo, né? Dessa forma, você tá fazendo uma força excêntrica nas suas fibras musculares. Esse tipo de força, de contração que você exerce nas suas fibras, ela acaba sendo mais lesiva, ela danifica mais as suas fibras musculares do que na ação concêntrica, que seria o ato de empurrar o chão, né? O ato de estender o joelho e não de frear a ação de flexionar o joelho. Então, nesse momento, você acaba, essas forças de frenagem, desgastando mais o seu quadríceps. Esse é um dos fatores que a corrida também gera um desgaste grande no seu quadríceps durante a corrida, porque a cada passo você está se freando, né? Você freia o seu corpo contra o solo a cada passo. Então, o seu quadríceps, ele é bem trabalhado durante a corrida. E durante a descida, ele também trabalha ainda mais. Porque quando a gente desce, a gente sai de um ponto plano aqui e vai para um ponto mais baixo. Então, esse tempo de voo e essa aceleração do seu corpo contra o solo acabam sendo maiores, beleza? Isso pode gerar uma carga maior no seu quadríceps e, assim, machucar mais o seu músculo. Então, esse é um ponto interessante de destaque. Mas depende da descida. Não é toda descida que eu tenho que desacelerar. Às vezes, eu posso aproveitar o embalo. O grande ponto está sobre a frenagem nessa descida. Então, por vezes, você frear muito numa descida pode acabar gerando um desgaste maior no seu quadríceps do que você deixar fluir essa corrida durante a descida, tá? Uma dica muito interessante é você aumentar até mesmo a cadência durante a corrida. Outra coisa é o posicionamento do seu corpo. Você evitar manter o corpo com posicionamento e gera inclinação para frente. Você posicionar o seu corpo um pouco mais para trás, lembrando que você está numa descida, que o ângulo está aqui. Então, ao invés de você manter... Opa! Estamos aqui reto. Vamos lá. Eu estou aqui reto, né? Chãozinho reto. Aí, depois, o chãozinho ficou assim. Eu vou manter aqui a tendência que o corpo vá para frente. Então, eu tenho que jogar um pouquinho mais para trás o meu corpo para fazer com o meu centro de gravidade, ele fica um pouco mais linear, que ele acelere menos. Quanto mais para frente eu jogar o meu corpo aqui, maior vai ser a aceleração. Então, eu projetar o meu corpo um pouco para trás vai ajudar também a frear o movimento durante a descida. Então, a ação de jogar um pouquinho mais para trás o seu peso facilita também esse desgaste. E também a cadência, né? A cadência alta te ajuda a você não descer degraus tão grandes. Porque se eu estou daqui e vou para cá, se o passe é grande, eu vou cair muito. Daqui para cá, eu caio muito. Agora, se o passe é curtinho, vamos lá, de novo, eu caio menos. E essa queda menor vai gerar uma menor aceleração do meu corpo contra o solo. Beleza? Então, isso facilita com que eu desgaste menos o meu quadríceps, o seu quadríceps, o nosso quadríceps. Beleza? Renan, valeu pela pergunta. Espero ter te ajudado aí com a resposta. Beleza? E lembre-se, se você está precisando fortalecer o seu corpo, o seu quadríceps, ajustar a sua técnica, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita, vem treinar com a gente. Lá a gente tem exercícios de fortalecimento e exercícios educativos. Tudo bem explicadinho para você fazer direitinho. Yara Biomédica. Oi, boa noite. Boa noite, Yara. Vou realizar a minha primeira trail run. Dicas de treino? Bom, Yara. Trail run é uma parada muito interessante porque 10km numa prova não quer dizer a mesma coisa de 10km em outra prova. Porque são características diferentes, que por vezes podem ser diferentes. O que a gente tem que levar em consideração no trail run quando a gente vai dar uma olhada na prova e se preparar para a prova, né? Bom, a altimetria da prova, quanto que sobe nessa prova, quanto que desce na prova é algo interessante e ponto necessário de você observar para você entender o quanto de desgaste que você vai ter subindo ou descendo, principalmente você estudar o percurso, ver os ângulos de inclinação, 10%, 15%, 5%, 3%, como é que é isso para você poder planejar bem a sua prova também e você se treinar de forma específica para esse desafio que você vai realizar. O tipo de terreno? O tipo de terreno é interessante você saber e treinar no terreno porque a aderência, a escolha do calçado vai ser importante para você entender melhor qual o terreno, qual o tênis que você tem que usar em tipo de terreno, se é um estradão, se é terra batida, se é cascalhado, se são pedras grandes, se é lama, tem solados que são característicos para cada tipo de terreno, então você pode escolher um calçado melhor, mais adequado para o terreno, se cruza rio, se não cruza rio, que isso pode acontecer nas provas de trail run também, isso tudo você tem que estar preparado a correr com um calçado molhado ou não, se você tem que se preparar para isso, que aí você vai ter que ou passar mais vaselina ou antiatrito no seu pé, levar uma meia reserva também pode ser uma escolha se você tiver que cruzar muito rio, se tiver areia no percurso, então são várias coisas que você tem que observar na prova de trail, onde que torna cada prova individual e entender o percurso, o que você vai encontrar, vai te ajudar muito para você ter sucesso na sua primeira prova, para você estar preparada para isso, mas o principal é você ter uma boa planilha de treinamento, uma boa prescrição de treinamento de onde você está agora e como que você está preparado agora, da sua nível técnico, porque pode ser uma prova de single track, de estradão, single track é aquelas caminhos de boa ali curtinho, que você tem que ter uma estratégia diferente, se ter uma pista larga, então isso tudo junto a um treinador capacitado, vai te auxiliar a te tirar de onde você está para atingir o seu objetivo nessa prova, e se você quer saber onde você pode encontrar treinadores capacitados, no Clube Corrida Perfeita, se você estiver sem treinador, vem treinar com a gente, caso você já tenha o seu treinador, não deixe de questioná-lo sobre qual a melhor preparação para a prova, de acordo com a sua prova, estudar o percurso, a altimetria, estratégia alimentar, estratégia de hidratação, a melhor vestimenta, tudo isso é muito importante para que você possa ter uma prova confortável, para que o desafio seja só superar a sua condição física, e não os obstáculos no ambiente, tá bom? Valeu! Irazabone, Irazabone, valeu Irazabone, boa noite, tudo bem? Tudo bem, cara, e você, como é que você está? Cara, meu objetivo é musculação para ganhar massa, quanto posso correr para chegar a 5km correndo tranquilo? Como começo? Bora, depois eu volto na outra pergunta aqui, já que você mandou aqui, né? Então vamos lá, seu objetivo é musculação para ganhar massa, beleza, você quer ficar fortão, hipertrofia, ganhar massa é hipertrofia, né? Pá, tô fazendo aqui, mas tá difícil aqui, minha massa no meu braço tá cada vez pior, mas vamos lá, quanto posso correr para chegar a 5km correndo tranquilo? Como começo? Cara, começa com uma boa estrutura de treino, é basicamente isso, é, quantas vezes por semana você vai treinar a sua musculação para você ganhar massa, beleza? Isso tem que estar lá no papel, pô, vou treinar 5 vezes na semana, é, quanto tempo disponível você tem para treinar, né? Quanto tempo? Ah, eu tenho uma hora, mas eu tenho 45 minutos para fazer musculação e tenho 15 minutos só para corrida, então a partir desses 15 minutos a gente vai ter que montar uma estratégia do que pode ser feito e como pode ser realizado o aproveitamento desses 15 minutos para o seu treino, tá? É, porque até com 15 minutos por dia durante 5 vezes na semana é possível sim você se preparar para 5km sem maiores problemas, é, mas eu não tô falando 5km para 15 minutos, tá bom? Eu tô falando 5km aí para 30 minutos, isso é totalmente possível, beleza? Mas claro, eu tô falando que é possível, mas eu também não sei como você tá hoje em dia, eu não sei do seu peso, eu não sei do seu histórico de atleta, como é que você tá treinado, então tudo vai depender do ponto que a gente tá iniciando para planejar essa corrida, enfim, quem você é? Esse é o ponto inicial, para depois a gente saber onde você quer chegar, que são esses 5km correndo tranquilo, correndo tranquilo para quantos minutos, né? Eu quero correr tranquilo em 30 minutos, eu quero correr tranquilo em 40 minutos, tudo isso vai gerar uma certa preparação, então a melhor maneira de você começar é conversando com um treinador de corrida, treinador de corrida? É, treinador de corrida eu acho que seria o mais específico, não pode ser só um profissional de educação física, porque ele vai entender a especificidade da corrida, que é o seu objetivo agora para conseguir montar ela e estruturar isso tudo, beleza? Então, um treinador de corrida vai te auxiliar a ajustar tudo isso. Se você queria que eu te falasse sobre a programação, o que fazer em cada dia, cara, seria muito irresponsável da minha parte eu falar uma coisa dessa para você, sendo que eu tenho muito poucas informações sobre você, eu sei apenas que você quer ganhar massa e que você quer correr 5km tranquilo. Então, como é que você começa? Procurando um profissional de educação física e contando toda a sua história para que ele possa fazer uma boa prescrição de treinamento, tá bom? Para você de forma segura, para que você fique fortão e corra os seus 5km tranquilão. Valeu pela pergunta, Ira Zaboni. Agora, quanto a outra pergunta, Ira Zaboni, andar de costas com a esteira inclinada não seria para fortalecer o joelho? Bom, vamos lá. Fortalecer o joelho andando de costas em subida. Bom, lembrando, gente, a gente não fortalece articulação e o joelho é uma articulação. O que a gente fortalece são os músculos e tendões que movimentam essa articulação, beleza? Os músculos e tendões que movimentam a articulação do joelho podem ser tanto os flexores, que a gente bota aí os isquiotibiais como principais músculos, e os extensores como quadríceps nessa cadeia. Isso daí você pode fazer numa cadeira extensora, você pode fazer numa mesa flexora, você pode fazer num agachamento, você pode fazer inúmeros exercícios, onde que não necessariamente andando de costas seja o melhor exercício. É um exercício no qual você vai estar fazendo força, estendendo e flexionando o seu joelho, e que vai gerar um desgaste e com isso uma tensão nos seus músculos e tendões para fortalecer toda essa região que trabalha essa articulação que é o joelho, beleza? Esse é um ponto assim para a gente pensar. Agora, para que eu vou fazer isso subindo de costas na esteira? Se eu não tiver os outros equipamentos para fazer? É uma atividade diferente, né? Subir de costas. Mas eu não entendo a real necessidade. Talvez a pessoa esteja machucada, quer diminuir o impacto do apoio no chão, isso pode ser algo interessante. Mas subir de frente mesmo, também tem a mesma questão. Por que você está em cadeia fechada? Se você estiver caminhando, você vai ter o apoio, você vai estar equilibrado. Você não tem o salto da corrida que aumenta a aceleração do corpo, aí tem um impacto maior por conta dessa cadeia aberta. Então, nesse sentido, eu acho que não, cara. Pode ser, mas as pessoas buscam fortalecer as articulações de maneiras diferentes. E eu não seria um dos meus exercícios que eu escolheria. Eu acho que tem outros exercícios mais eficientes para fortalecer essa articulação, os músculos que trabalham essa articulação, melhor dizendo, do que caminhar de costas na esteira. Tá bom? Valeu! Alan Soares. Boa noite, meu querido. Boa noite, Alan. Uma pergunta um pouco diferente, mas acredito sim, interessante. Vamos lá. Se corro confortável num pace de 4,40 durante uma hora. Se eu correr uma maratona a 4,40, o que vai me cobrar mais? O VO2 ou o preparo muscular das minhas pernas? Bona, aí eu teria que entender qual que é o seu nível de força hoje em dia, cara. Quão resistente estão essas fibras musculares? Onde é que está o seu déficit, principalmente? A gente realiza testes sobre isso para saber se você tem um déficit de velocidade ou se você tem um déficit de resistência. Às vezes a gente... E como que a gente vai realizar esse teste? A gente faz um contrarrelógio de 1 km e um contrarrelógio de 5 km. A diferença desse pace calculado dentro de um algoritmo lá, né? Tinha uma regrinha lá, matemática. A gente vê se você está fora, acima ou abaixo. Se você está gerando um déficit de resistência, porque às vezes o seu pace de 1 km ficou muito próximo ao pace de 5 km, então você está com um déficit de velocidade. Ou então, se esse pace dos 5 km ficou muito distante do seu pace de 1 km, é porque está com um déficit de resistência. Então, a partir disso, a gente trabalha o que sustenta a resistência. E uma das questões sobre a sustentação dessa resistência, ou seja, a manutenção da velocidade, é a força. A força é um dos pontos chaves para a durabilidade na corrida, para você conseguir manter um pace por mais tempo. Então, isso tem que ser entendido e compreendido. A questão do VO2, normalmente, é o nosso teto de velocidade. A gente bota o VO2, eu gosto de entender o VO2 como sendo lá em cima. O meu VO2 é 75, estou eu e o Kipchoge lá. O 75 de VO2. Então, a minha capacidade oxidativa é muito elevada. A entrega de oxigênio, de nutrientes para o meu organismo é muito elevada. Então, exercícios leves eu consigo exercer com uma alta entrega de oxigênio, o que me permite ir muito rápido. Beleza? E, com isso, o trabalho das pernas, muitas vezes, a resistência em si sobre a velocidade. Às vezes, eu tenho o meu VO2 mais abaixo que isso, um VO2 de 70, mas eu consigo trabalhar dentro da mesma velocidade do que o de 75. Porque, às vezes, eu compenso numa eficiência mecânica, numa economia de corrida mais adequada, com essa força de sustentar esse pace por mais tempo. Então, depende muito dessas variáveis aí para a gente entender o que está acontecendo, o que falta para você sustentar esse 4,40 para você fazer os 42 quilômetros. Tá bom? Mas, de certa forma, para você manter esses 4,40 de uma hora para... Pô, se a gente for falar em 42 quilômetros, né? Você está correndo a 4,40 de pace aí durante uma hora. 4,40 de pace vai estar dando aí uns... 13 quilômetros por hora. 4,30 é 13,3. É um pouquinho abaixo disso. E a gente tem que calcular aí 42 quilômetros. Multiplica isso aí por 3,5. Esse pace vai cair. Você tem que ficar mais veloz antes também, tá? Para conseguir sustentar esse pace aí para 42. São vários trabalhos que a gente tem que realizar. Beleza, Léo? Então, eu espero que eu não tenha divagado muito, que eu tenha conseguido te ajudar com a pergunta. Qualquer coisa é só perguntar de novo, cara. Valeu! Danila Bernardes. Vou correr minha primeira meia no domingo. Como me preparo essa semana final. Alimentação e treinos. Danila! Essa semana você vai descansar, cara. Você vai dar uma aliviada nos seus treinos. É a semana de polimento, né? Você tem que estar mais descansado. Você vai fazer alguns treinos. Treinos mais de velocidade, né? Buscando a velocidade da prova. Mas treinos curtos. Só para você manter ali uma certa intensidade. A intensidade de prova que você busca. Tá bom? E a alimentação. É interessante você não buscar agora uma alimentação restritiva para esse momento. Porque por vezes a gente está buscando ali baixar um peso, né? Para ficar mais fácil de realizar a corrida. Correndo mais leve. Essa última semana. Não é uma semana para a gente buscar baixar peso. É manter uma alimentação adequada. Ajustada para a sua necessidade. É a boa hidratação. E o principal é dormir bem, tá? É você descansar bem. Conseguir dormir o máximo que você conseguir. E assim você chegar preparada para a sua prova. Bem descansada. Alimentada. Sem exageros. E fazer o que você já está acostumado a fazer durante os seus treinos. Eu fiquei meio assim porque eu estou achando que você treinou meio assim assado para essa prova. Para estar perguntando isso agora. Faltando uma semana para a prova. Isso já tinha que estar agendado já na canetinha. O que eu vou fazer na semana de prova. Tá bom? Se para a próxima prova você quiser um ajuste. Uma pessoa ao seu lado para te auxiliar nos seus treinos. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? E boa prova. Prova divirta-se no final de semana. Que o mais importante é você se divertir. Você se permitir. E você valorizar o fato de você estar conseguindo fazer o que você resolveu fazer. Vai doer. Vai ser desconfortável. Mas é o seu poder de escolha que te colocou ali. E é o seu poder de realizar o que você quer realizar. Então divirta-se. Gama Cardoso. Tenho 97 quilos. 1,80. Já perdi 20 quilos. Quero conseguir fazer os 21 quilômetros. Só consigo correr 5 quilômetros. Sugestão? Pô, Gama. A sugestão. A dica. O conselho. A melhor informação que eu posso te dar nesse momento é. Entre para o Clube Corrida Perfeita. Por que eu falo isso para você entrar para o Clube Corrida Perfeita? Porque lá você vai ter treinos de fortalecimento adequados para você, para o seu momento. Você vai ter treinos adequados. Os treinos cardiovasculares. Os treinos de corrida. Os treinos intervalados. Os treinos longos. Os treinos contínuos. Os tipos de treino para favorecer. Aí a gente entender quem você está agora. E o que a gente tem que fazer para você chegar nesses 5 quilômetros. Ou para você chegar nesses 21 quilômetros. Beleza? Então você precisa de uma programação de treino adequada para esse momento. Para você fortalecer o seu corpo. Para você treinar adequadamente sem dar grandes picos no seu organismo. Porque a gente tem que entender que o nosso organismo tem maturações diferentes. A maneira como o nosso músculo se adapta é diferente da maneira como os nossos tendões se adaptam. Como também é diferente da maneira como o nosso sistema cardiovascular se adapta ao esforço. Então a gente tem que preconizar uma crescente, uma periodização, digamos, crescente, mas de forma segura. Para que não seja tão crescente que sobrecarregue o seu organismo e você se machuque. Então uma boa prescrição de exercício, uma boa prescrição da sua corrida é fundamental para que você atinja com segurança esses seus 21 quilômetros. A partir das informações que você me leu. Essa é a sugestão, o conselho, a dica que eu posso te dar nesse momento, tá bom? Então tente treinar de forma consistente. Com um objetivo claro na sua cabeça. Que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Se precisar de ajuda, tamo aí. Tamo junto. Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e vem treinar com a gente. Beleza? Vamos nessa gama. Não para não, cara. Um passo depois do outro e você vai chegar lá nesses 21 quilômetros. Odair Bergamo. Boa noite, Andrei. Estou com tendinopatia no tendão patelar. Dói muito nas corridas e após também. Não continuo aqui com a sua pergunta, Odair. Mas o que eu sugiro agora durante esse processo? Primeiro é interessante você desinflamar esse tendão. Você sair dessa crise da tendinopatia. Para você poder voltar a correr tranquilamente. Porque em momentos de crise, dependendo, claro, do grau dessa tendinopatia. Isso quem vai te informar melhor é um ortopedista e um fisioterapeuta. Para te liberar para a ação. Você vai ter que parar com a corrida, fortalecer o seu corpo, liberar a musculatura para desinchar. Tirar a carga. Desinchar, né? Tirar a carga do seu tendão que está sobrecarregado. E aí é interessante você observar que tipo de estresse você promoveu no seu organismo para gerar esse desgaste no seu tendão. Porque ele não aguentou a carga que você impôs a ele. E por isso gerou essa tendinite. Beleza? Por que ele não aguentou essa carga? Pode ter sido por conta de uma sobrecarga que o seu movimento impôs. Porque a dependência da flexão do joelho e a entrada do seu pé. Você vai sobrecarregar muito mais quadríceps e tendão patelar. O quadríceps, se ele não estiver forte o suficiente para segurar a onda dessa frenagem, ele acaba sobrecarregando o tendão patelar. Beleza? Só que por vezes essa mecânica e esse aumento abrupto do volume de treinamento faz com que o seu quadríceps fique muito forte. Ele aguente a carga. Só que o seu tendão não teve o tempo suficiente para também se fortalecer para as novas cargas que você exerceu. E o puxado que está dando ali no quadríceps. Contraindo ali, estendendo o joelho. Essa tensão na patela. Então, isso tem que ser entendido. Pô, eu posso aliviar o movimento da corrida ajustando a minha mecânica? Tenta observar isso. Se filma, tenha esse biofeedback de como é que você está correndo. Caso você seja do Corrida Perfeita, mande um filme para o seu treinador para ver a mecânica da corrida. Para ele ajustar isso no nosso plano personal. Nossos treinadores fazem essa análise biomecânica da corrida para te auxiliar nesse caminho. Então, nesse sentido, dá para entender. Olha, aqui pode gerar uma sobrecarga no seu joelho. Então, vamos tentar ajustar o movimento. Então, vamos fortalecer um pouco mais. Ou então, vamos ir mais devagar no aumento do volume e da intensidade do seu exercício. Isso tudo tem que ser entendido nessa tomada de decisão do que fazer. Então, perceba o que aconteceu no seu treinamento. Se houve um aumento abrupto, se houve um aumento abrupto, se há uma sobrecarga pelo próprio movimento em si. E não houve esse aumento abrupto, mas o próprio movimento em si já gerou uma carga grande. Se há uma questão de fortalecimento, de liberação, muitas vezes, do quadríceps para distensionar a carga no joelho. E assim, a atração que o músculo exerce sobre a patela, isso pode gerar um estresse também no seu tendão. Então, são várias questões. Tá bom? Anda aí. Tenta ficar de olho nisso, cara. Espero ter te ajudado aí. Manda pergunta aí para comentar se foi ou não foi. Beleza? Paulo Pontes, 80. Sou corrida perfeita. Olá, Paulo. Pô, cara. Valeu pela confiança de estar junto treinando com a gente. E percebi que nos treinos não tem treino de tiros. Por quê? Ó, Paulo. Bom, isso é uma questão que eu realmente não sei. Porque os seus treinos são individualizados. E eu não tenho acesso à sua planilha de treinamento. Eu não sei qual é a planilha de treinamento que foi indicada a você. E por que que nos seus treinos não tem treino de tiro? Pode ser alguma especificidade que foi relatada ao treinador que lhe prescreveu isso sem tiros nesse momento. Onde que ele viu que não há necessidade de implementar treinos de tiro para você. Essa é uma questão da individualidade. E eu não posso responder a você agora nesse momento porque eu não tenho acesso às informações sobre o seu treinamento. E como você é aluno do Corrida Perfeita, pergunte ao seu treinador. Por mais que você esteja no treinamento no Start, que é o plano mais básico que a gente tem. Você tem acesso a um treinador para tirar suas dúvidas sobre a sua planilha de treinamento. Via WhatsApp. É só você pegar o WhatsApp e mandar a mensagem lá. Que essa dúvida aí, certamente o seu treinador vai abrir sua planilha de treinamento. Vai dar uma olhada e ele vai te responder. Beleza, Paulo? Obrigado pela pergunta aí. E obrigado pela confiança no método Corrida Perfeita. Valeu, cara. Um grande abraço. Yara Biomédica. Opa, já vou fazer parte do Corrida Perfeita. Obrigado. Pô, Yara. Valeu. Vem treinar com a gente. Kel Mani Ramos. 21 quilômetros. Dia 3. Hoje é dia 28. É 3 de novembro ou 3 de dezembro? Não é 3 de novembro? É. Talvez seja agora, né? Final de semana? Final? Primeiro, dois, três? É. Três é domingo. Já utilizei carbogel, repositor de eletrólitos nos treinos. Dicas de quais quilômetros fazer o uso? Ah, Kel, 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 Kel. Que mole, hein? Isso tudo tinha que estar treinado, Kel. Isso tudo tinha que estar treinado. Principalmente nos seus treinos longos. Treinos de ritmo. No ritmo que você está planejando fazer a prova. Porque dependendo do ritmo que você vai correr, o seu intestino, o seu estômago, eles vão receber essa comidinha de uma forma diferente. E a depender do carbogel que você vai fazer, o repositor de eletrólitos, isso vai ter um peso no seu estômago. E a maneira como você vai tomar faz muita diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses 21 quilômetros também, eu não sei qual é o tempo que você vai fazer esses 21 quilômetros. Então, não adianta eu falar para você, olha, de meia em meia hora, em 6 em 6 quilômetros, ou 7 em 7, porque eu não sei quantos quilômetros você vai estar correndo os 7 quilômetros. Se vai ser ali em 35, se vai ser em 42 minutos. Isso tudo vai gerar uma demanda diferente no seu organismo de quanto de gel que você vai botar para dentro. Seu gel tem 20 gramas, tem 30 gramas, tem 50 gramas de carboidrato. É um gel com mistura de frutose, de palatinose, de outra ose? Isso tem que ser entendido também para entender essa absorção, em que momento você vai colocar esse carboidrato. Tá bom? Então, fica difícil de eu te dar uma dica de que quilômetro você vai fazer uso disso na sua prova. É interessante você fatiar. A quantidade de gel também é algo que você deveria ter treinado durante a sua prova, para não dar aquela dor de barriga, aquele distress na barriga, no estômago e tudo mais. Aquele stress intestinal, que pode levar a dor de barriga, vai para baixo ou então sai para cima, né? Porque não fica nada parado ali. E é interessante a gente pensar isso, porque a corrida tem uma dinâmica diferente. Porque quando você está se alimentando e está correndo, está quicando ali, isso também fica mais difícil de você absorver, de você fazer a digestão, né? Digerir o alimento que ali foi posto. Mas é interessante você... Cara, é difícil te falar aqui agora. Quanto gel e que gel? Mas é interessante você comer. Se a gente pensar de uma forma geral, as pessoas preconizavam 60 gramas de gel por hora. e isso para atividades acima de duas horas, né? Então, duas horas aí, não sei qual tempo você vai fazer a prova, aí você tem que fatiar esse gel e os gramas de gel que tem cada sachê. É complexo, hein? Kel, eu acho que eu poderia ter te ajudado mais e melhor se você tivesse me contado isso antes. Se você fosse treinada por mim, que eu ia te sugerir que você fizesse uso do gel e como que você havia sentido. Porque a gente tem que treinar isso também dentro do planejamento da corrida. Aquele treino-chave, né? Que você vai treinar com a roupa da prova, que você vai treinar a alimentação da prova. Para que o dia da prova seja o mais tranquilo possível. Para que você possa simplesmente fazer a força que você tem dentro de você. Então, se você está sem treinador, Kel, mais uma vez eu convoco, eu chamo, convido. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, tá? Para que nas próximas provas a gente consiga ajustar isso melhor. Outra coisa interessante que também tem no Corrida Perfeita, e que eu acho que está até aberto gratuitamente, tá gente? É no aplicativo agora desse período, que são as dicas de nutrição, que foram formuladas pelo nutricionista Paulo Mendes. E ele colocou lá, e a gente está disponibilizando. Isso é uma cartilha com várias instruções e dicas de alimentação, do que usar, como usar, tá? Lá no nosso aplicativo, todos os nossos atletas têm acesso a essa página lá para poder estudar e entender melhor e tomar a sua decisão na sua prova, tá bom? Dá tempo ainda de você ser aluna nossa, baixa o aplicativo, dá uma olhada lá nas dicas do nosso nutricionista, nosso nutricionista parceiro Paulo Mendes, tá? Para ver o que você consegue captar ali, que adequa a sua realidade, para que você possa levar para a prova e ser o mais feliz possível, para você poder se divertir nessa prova. Valeu, Kel, aquele abraço. E aí, lasqueira. Aí a Kel mandou o dedo aqui nas perguntas, hein? Já volta aí, Kel. Renan, Rezaro 4, Dor na banda ilha tibial do joelho. Alguma dica para poder voltar a correr longas distâncias? Renan, Fortalecer o bumbum. Glúteo, glúteo médio. Todos os músculos que estabilizam o seu quadril, que fazem esse movimento, para justamente evitar... É, esse meu boneco, ele é meio durinho no quadril. Olha lá. Ah, não, ele tem movimentinho. O tilt pélvico da corrida. Beleza? Muitas vezes a gente acaba exercendo uma corrida com esse tilt pélvico. O que que quer dizer esse tilt pélvico? Porque se eu cruzo minha perna para cá, eu acabo exercendo uma carga maior que vem aqui, ó, da tíbia, banda, ilho, que vem daqui de trás. O ilho aqui e vem para a tíbia. Então, ele vem daqui e vai para baixo. Ele é toda essa lateral aqui. Então, ele conecta, né? É um tecido conector aqui, uma fáscia, que conecta daqui para cá e tem a musculatura aqui embaixo. Beleza? Então, quando a gente corre com esse tilt, a gente acaba esticando muito a perna. Estica aqui, ó. Quando a bunda vem para o lado. Então, a gente trabalhar essa estabilidade do quadril vai ajudar a manter o quadril mais estável e vai forçar menos o joelho. Outro ponto que pode destacar é a corrida cruzada à frente do centro de gravidade. Beleza? O crossover à frente. Isso também pode gerar uma carga maior no seu quadril ao lado. Então, fortalecer o bumbum para manter esse movimento mais estável na hora que você aplica o passo. Pum! Você bota a posição unipodal e o seu corpo não cai para o lado, né? Ele se mantém estável aqui. Você gera um estresse menor na banda. E com isso, você consegue desempenhar melhor a sua corrida sem estressar de maneira excessiva a banda ilutibial. Então, a dica primordial é você trabalhar bem a sua banda, o fortalecimento do seu quadril. As pontes laterais ajudam. A extensão também do quadril vai te ajudar nas pontes, né? Um lateral trocando a perninha. Beleza? Onde tem mais exercícios para você fortalecer o seu quadril? No Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo. Vem treinar com a gente. Temos também treinos ao vivo ministrados pelo nosso treinador Gustavo Guedes. Onde que ele ali fica puxando os treinos, explicando exercícios e corrigindo os alunos na nossa sala virtual de treinamento. Beleza? Então, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Valeu. Aquele abraço. Obrigado pela pergunta, Renan. E volte logo às corridas de longa distância, cara. Vamos fortalecer esse quadril. Ô, Daí, Bergamo. Obrigado pela ajuda. Realmente, eu fiz uma prova com um tênis novo e me empolguei demais nessa prova. Tá certo, Daí. Até a próxima, parceiro. Bons treinos. Vamos lá, Kiel. Pronto, vamos lá. Desculpa alotar a caixa de perguntas completando. Parabéns pelo trabalho. Usei gel 8 km após eletrólitos. 16 km utilizo outro. Corro a 405. 405 de P, esse aqui, ó. Você tá correndo rápido pra danar, moça. Tá treinado, Andrei. Mas confia, acompanha o seu trabalho e queria saber a minha opinião. Bom, Kiel, pra eu te dar a minha opinião, eu fico feliz que você tá treinado e tá pronto com isso. É porque é muito individual como que o seu organismo vai se adaptar ao gel. Fico feliz que você tá bem treinado. Se você treinou isso, mantenha o treinamento. Nem que venha o Kipchoge e fale pra você, minha filha, corra, consuma 120 gramas de carboidrato por hora. vai ser a melhor coisa do mundo pra você. Se você não treinou, pode até ser a melhor coisa do mundo, mas se você não treinou isso, não faça no dia da prova. Deixa pro próximo ciclo de treinamento, tá? Se essa estratégia funcionou bem no seu treinamento, você se sentiu bem, mantém, mantém. Agora não é hora de mudar nada pro dia da sua prova. Beleza? Se eu usou gel 8 km, após eletrólitos, 16 km, utilizo outro. E corro a 405. Pois é. Aí, ó. Você toma só dois dezinhos. você trabalha com baixo consumo de carboidrato. Alguns estudos vêm recomendando o uso maior de carboidrato pra você conseguir correr mais ali próximo, num Z2 mais alto, próximo às limiares, mais de produção de lactato, tudo mais, né? Zona Nairobi, pá! Então, nesse sentido, você pode treinar depois, se você quiser, se achar interessante, consumir mais carboidrato pra ver se você consegue manter um ritmo mais forte durante mais tempo. Mas isso é uma outra conversa. Boa prova, divirta-se e aproveite. Depois volta aqui na segunda-feira que vem e fala pra gente se deu certo, como é que foi a prova. Beleza? Valeu, Kel. Obrigado. Bom, galera, eu acho que eu já puxei assunto demais aqui. Já são 20 horas e 19 minutos. Era pra ter acabado as 20. Pra você que chegou agora e perdeu as coisas e começaram lá, às 19h30, lembre-se que isso aqui ficará gravado. Beleza? Pode assistir depois, trocar ideia, mandar suas perguntas e semana que vem, às 19h30, eu tô de volta. Aquele abraço. Vamos junto. Lado a lado, uma corrida perfeita. Partiu. Bons trens. Falou. Tchau. 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 Tchau.